Fala Pinguim, Raiklinux na área, um ano com o Arch Linux como sistema padrão, Linux em ARM aí, Manjaro, Ubuntu, Fedora. Então, vamos trocar uma ideia aqui sobre o que que tá pra chegar no Raiklinux agora, nesse mês de dezembro ainda, 2023 não acabou não. Então, ó, camisa do Arch Linux? Pois é! Se você quer uma camisa Linux, seja do Arch, Linux, Mint, Pop, OS, vê aí na descrição do vídeo. Eu fiz uma parceria com um professor de matemática que tem um site de camisas exatas, é nacional, tá? Não é importado não. Valores excelentes, ó, de ótima qualidade. Tá chegando umas duas aí pra mim. Então, olha aí na descrição do vídeo. Ah, Black Friday aqui não acabou meu curso de Linux. Está com promoção. link aí na descrição do vídeo. Vai ter módulo 5, módulo 10, módulo 15, vai ter módulo pra caramba. Tem muito conteúdo chegando ainda. Então, não deixa de acompanhar lá pela Hotmart. Link aí na descrição, tá? Não perca essa oportunidade. Passou dezembro, eu vou fechar as inscrições. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, só quando eu abrir a inscrição de novo pro curso. Então, não perca essa oportunidade. Pois então, eu tava aqui, ó, editando um vídeo pra liberar, ó, desse mouse aqui que eu comprei, né? Tem um vídeo prontinho dele, vai ser um baita vídeo, esse mouse ergonômico, mas não ficou pronto a tempo. Eu tipo, iria alguns itens novos aí, ó. Tá ali o meu tablet no suporte que eu... Aqui, ó, gabinete novo. A Pichal me mandou um gabinete. Vai ter vídeo dele também, montagem e tudo mais, né? Então, tá aí um pouquinho bagunçada a minha mesa, mas tá assim temporariamente. Por quê? Vem aqui comigo rapidinho. Te mostrar aqui, ó. Esse monitor aqui, ele tava servindo de TV. Pois é, ele tava servindo de TV que a gente tava sem TV um tempão. Então, compramos uma TV nova e esse monitor, que é meu, vai voltar aí pra mim. Já comprei um braço articulado. Então, em breve, estarei com dois monitores aqui no meu setup. Eu fiz um vídeo recente aí, né, do meu setup e tal. Já teve algumas mudanças aqui. Então, em breve aí, pra 2024, eu vou atualizar. Só que esse tipo de vídeo provavelmente será lá no segundo canal, no Hike Linux Tips. Então, eu já te peço pra se inscrever por lá, porque assim, geralmente vídeo de mouse, teclado, de hardware, vai ficar por lá. Monitor, tablet, tá? Então, se inscreve lá, eu tô rumo a mil inscritos no Hike Linux Tips. Preciso aí da sua inscrição lá. E aqui, ó, olha o que eu adquiri também. Isso aqui é um notebook Samsung, um Galaxy Book Go com processador Snapdragon. Através dele, eu vou fazer review primeiro, né, que ele veio com o Windows em ARM, o Windows 11 em ARM. Primeiro eu vou fazer uma review do Windows em ARM. E também vou fazer review do Ubuntu, Fedora, Manjaro, tudo que é Linux que tiver uma versão aí em processador ARM, eu vou fazer, tá, e unbox dele e demais vídeos lá no segundo canal. Agora, review das distros Linux será por aqui mesmo, pelo Hike Linux. Aqui ficou a parte de software. Então, fica ligado aqui no Hike Linux e também no Hike Linux Tips. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo primeiro de dezembro, que você tem boas festas, né, você tem aí uma boa virada de ano, bom Natal, bom Ano Novo. Então, um excelente mês de dezembro, eu não poderia, já que aquele vídeo não ficou pronto a tempo, eu quis fazer um vídeo aqui rapidinho pra te falar um pouco do que tá pra vir agora em dezembro. Vai ter vídeo sim de um ano com a Art Linux, isso aí, ó, Art Linux. Vai ter um vídeo de Ubuntu versus Fedora, vai ter vídeo do Galaxy Book Go, vai ter alguns vídeos bons chegando por aí. Então, fica de olho aqui no canal e também no Hike Linux Tips, que eu tô rumo a mil inscritos por lá, beleza? Então, fica atento aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho